Olá pessoal, é um prazer inenarrável estar aqui, né, no canal do professor, essa pessoa inoxidável. Aí pronto, aí o que a religião faz? Religião é pura ilusão, é igual o que o professor fala, né professor? É pura ilusão, é pura superstição, tá entendendo? Prende o gado, é pra prender o gado, é pra litorar na emenda, é, pra deixar você só de tanga, é, pra tirar seu dinheiro, pra tirar sua paz, pra tirar tudo de você, entende? Bom dia, hoje são 26 de outubro de 2022, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Esse, o décimo sétimo vídeo, 17, sobre os dois relatos lendários acerca da criação que estão presentes na Bíblia, no primeiro livro, Gênesis, dois relatos lendários. Até agora mostrei, 19 erros. Vamos agora ao vigésimo erro. Vou citar, ao longo do vídeo, vou trazer aqui uma passagem do livro, a biografia de Rubem Alves. É uma pena não viver uma biografia de Rubem Alves. E aqui a foto do Rubem Alves. Vou citar, trazer uma passagem deste livro aqui, e colocá-la no tema do vídeo. Então, vamos lá. Até agora, em 16 vídeos, apresentei 19 erros muito ingênuos. Segundo erro, a lua, um luseiro, criado para iluminar a terra durante a noite. Terceiro erro, as estrelas criadas também para iluminar a terra. Quarto erro, plantas e árvores criadas antes do homem, no primeiro relato. E o contrário, no segundo relato. Quinto erro, homem e mulher criados ao mesmo tempo, no primeiro relato. E o contrário, no segundo relato. Sexto erro, animais irracionais criados antes do homem, no primeiro relato. E o contrário, no segundo relato. Sétimo erro, o dia e a noite, sem a existência do sol. Oitavo erro, as águas surgindo antes da existência do sol. Nono erro, a existência de águas acima dos céus. Décimo erro, os animais domésticos, segundo sua espécie. Décimo primeiro erro, plantas e árvores terrestres criadas antes dos animais aquáticos. Décimo segundo erro, o universo criado em seis dias. Décimo terceiro erro, a existência das aves antes da existência dos animais répteis. Décimo quarto erro, o homem e os animais da terra eram vegetarianos, não comiam carne e eram inofensivos. Décimo quinto erro, o primeiro homem que surgiu na terra era agricultor. Décimo sexto erro, as aves voam sobre a terra. Décimo sétimo erro, um único homem colocou nomes em todos os animais. Décimo oitavo erro, os animais da terra moravam no jardim do Éden. E o décimo nono erro, o morcego é uma ave. Para esse vídeo, mais um erro, o vigésimo. Eilo. Antes do pecado de Adão e Eva, os animais não adoeciam e não morriam. Já que vou analisar aqui uma doutrina do cristianismo, Então, antes, quero apresentar a você, leitor, Rubem Alves. Ele nasceu em boa esperança no estado de Minas Gerais. Adolescente, começou a frequentar uma igreja presbiteriana que ficava próxima de sua casa, o que deixou seus pais e irmãos muito tristes, porque não eram chegados a religiões. Rubem se tornou um cristão fanático, insuportável. Em 30 de novembro de 1957, com 24 anos de idade, formou-se em teologia, transformando-se em pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB. Depois de alguns anos, fez mestrado e doutorado em teologia nos Estados Unidos. Finalmente, ao retornar ao Brasil, abandonou sua crença religiosa, passando a criticar com veemência as doutrinas do cristianismo. Além disso, Rubem também fez doutorado em filosofia e estudou psicanálise. Foi um grande escritor, com vários livros publicados também no exterior, professor universitário e conferencista. Faleceu em 19 de julho de 2014. Em sua biografia, entre aspas, É uma pena não viver, uma biografia de Rubem Alves, escrita pelo jornalista Gonçalo Júnior, editora Planeta, ano 2015, Na página 163, arrependido por ter sido um cristão, Rubem escreve, entre aspas, Onde estava a minha inteligência? Tenho vergonha de haver acreditado no que acreditei. Mais que vergonha, o que eu sinto é raiva de mim mesmo. Eu tinha certezas. Meu caso foi mais grave que os casos de Vinícius de Moraes e Chico Buarque. Eles quase seguiram a vida religiosa, mas se curaram logo. Eu não. Joguei minha vida inteira nas ideias doidas. Rubem Alves, caro leitor, foi um cristão fanático, insuportável, pregando a Bíblia para as pessoas. Após estudos avançados sobre a Bíblia, especificamente acerca do cristianismo, virou o disco, passando a criticar as doutrinas cristãs. Ele diz acima que as doutrinas do cristianismo são ideias doidas. E ele tinha razão. Eu trouxe aqui uma passagem de Rubem, porque vou mostrar mais uma ideia doida do cristianismo e relacionada com os relatos lendários bíblicos da criação, que estão em Gênesis. No primeiro relato, que começa no primeiro capítulo de Gênesis, é dito que o Deus hebreu criou, por último, o homem e a mulher. Isto é, quando surgiram Adão e Eva, os animais irracionais já existiam na terra. O segundo relato, que começa em Gênesis, capítulo 2, versículo 4, diz coisa diferente e contraditória. É dito que o Deus hebreu criou, em primeiro lugar, o homem e Adão. Somente depois é que criou os animais irracionais. Isto é, quando o homem e Adão passou a existir, não existiam os animais irracionais. Para que você, leitor, entenda melhor, veja o quadro abaixo. À esquerda, primeiro relato bíblico. À direita, segundo relato bíblico. No primeiro relato bíblico, à esquerda, antes de Adão e Eva, todos os animais irracionais já existiam na terra. Já o segundo relato bíblico, à direita, diz que antes de Adão e Eva, não existiam animais irracionais na terra. E sobre esse relacionamento entre o homem e os animais irracionais, o que diz o cristianismo? Se você, leitor, for um cristão, por favor, não fique com raiva de mim. Meu objetivo aqui é mostrar a verdade. Simplesmente a verdade. A doutrina cristã diz o seguinte. Antes do pecado de Adão e Eva, os animais não adoeciam e não morriam. Já começou a perceber, leitor, que essa doutrina cristã é uma ideia doida? Na lenda bíblica, no segundo relato, o Deus hebreu colocou o homem Adão no jardim do Éden. Em seguida, encheu o jardim de árvores com vários frutos para que Adão comesse. E Adão, sozinho, coitado, começou a comer mamão, banana, melão, melancia, etc. Depois, o Deus hebreu criou os animais irracionais, colocando-os também no jardim. No final, fez uma mulherzinha para Adão, chamada Eva. E o que diz o cristianismo sobre essa lenda em relação ao homem e aos animais irracionais? Ora, os cristãos dizem que Adão e Eva e todos os animais irracionais não adoeciam e não morriam. Por favor, não ria, leitor, porque atrapalha a minha concentração aqui. Por favor. Você, leitor, entendeu? O cristianismo diz que Adão, Eva e todos os animais irracionais moravam no jardim do Éden e não adoeciam e não morriam. Adão e Eva faziam carinhos em várias espécies de leões, tigres, crocodilos, insetos, lombrigas, hipopótamos, etc. Era uma coisa linda, diz o cristianismo. Só que esse quadro mudou totalmente. O homem e os animais irracionais passaram a adoecer e a morrer. E o que aconteceu para essa mudança? Ora, diz o cristianismo que o homem e os animais irracionais passaram a adoecer e a morrer por causa do comportamento de Adão e Eva. Você, leitor, está rindo novamente. Vou parar de escrever se você ri novamente. Isso mesmo, leitor. O cristianismo diz que antes do pecado de Adão e Eva todos eram imortais, não adoeciam e não morriam. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, ou seja, desobedeceram a ordem do Deus hebreu, somente a partir daí é que o homem e os animais irracionais passaram a adoecer e a morrer. É aquela conhecida doutrina cristã. O salário do pecado é a morte. O pecado original. O salário do pecado é a morte. O cristianismo diz que antes do pecado, Adão, Eva e todos os animais irracionais não adoeciam e não morriam. Após o pecado de Adão e Eva, todos passaram a adoecer e a morrer. Percebeu, leitor, como a ideia é totalmente doida? Em primeiro lugar, é uma doutrina baseada em uma lenda, em personagens que não existiram, logo, uma alucinação. Em segundo lugar, uma injustiça gritante, quando pune com doenças e morte pessoas inocentes e animais irracionais que não comeram do fruto proibido. Na lenda, quem desobedeceu a ordem do Deus hebreu? Quem? Somente Adão e Eva. Não é mesmo, leitor? Então, somente eles deveriam sofrer a punição. Os filhos futuros e os animais irracionais? Não. Percebeu a loucura na ideia cristã, leitor? Antes do pecado de Adão e Eva, repito, todos os animais irracionais não adoeciam e não morriam, segundo o cristianismo. Após o pecado de Adão e Eva, eles passaram a adoecer e a morrer. Ora, os animais irracionais são irracionais. Não tem culpa alguma no cartório. Logo, não deveriam receber punição alguma. Entendeu, leitor? Veja um exemplo em sua própria pele. Suponha, leitor, que você tem um cachorro em sua casa e você está devendo dez mil reais a seu vizinho, mas não paga. E aí, seu vizinho, com raiva, mata seu cachorro com uma facada. Você, leitor, dirá a seu vizinho que ele ficou maluco porque foi punir o cachorrinho, um animal inocente, por causa do comportamento do devedor. Um absurdo, não é mesmo? Pois fique sabendo que esse absurdo está nas doutrinas cristãs. Os animais irracionais que, antes, não adoeciam e não morriam, depois do pecado de Adão e Eva, passaram a adoecer e a morrer. É a mesma insanidade, entendeu? E os futuros filhinhos de Adão e Eva, da mesma forma, não deveriam receber punição alguma pelo comportamento de seus pais. Na verdade, seres humanos e animais irracionais adoecem e morrem porque são seres vivos. Elvis Presley, um ser humano, morreu porque era um ser vivo. A cachorrinha de minha vizinha em Fortaleza, um animal irracional, morreu porque era um ser vivo. Nada de pecado nessa história. Todos morrem porque são seres vivos. Animais irracionais não pecam, porém, adoecem e morrem da mesma forma que os humanos. é simples entender esse processo. E, de acordo com inúmeras provas científicas, quando o homem apareceu na Terra, antes dele, milhões de animais já haviam morrido, já eram extintos. Percebeu, leitor, como as doutrinas do cristianismo são ideias doidas. O Rubem Alves foi um homem inteligentíssimo, mas caiu nessa ilusão. Ainda bem que conseguiu sair dessa alucinação que infernizou sua vida. Mais um vídeo e muito obrigado. cuidado. Obrigado. Obrigado.